Triste e sol Como anda a folha perdida no vento Procuro o caminho nesta escuridão Procuro a luz no pensamento Busco a perdida oração Que minha mãe me ensinou Quero gritar a verdade Quero gritar a verdade Mas o vento me calou Pareço A madrugada molhada e fria Vaguei como louca pela cidade Nada me aquece Alma vazia Estou sentente Mas com idade Busco a perdida oração Que minha mãe me ensinou Quero gritar a verdade Quero gritar a verdade Mas o vento me calou Busco a perdida oração Busco a perdida oração Busco a perdida oração Busco a perdida oração